Eu já fui vendedora, já trabalhei em outras áreas, mas quando eu comecei a dirigir caminhão, aí eu descobri a minha paixão. Essa liberdade que a gente tem na estrada, dirigindo, conhecendo outras pessoas, isso me faz bem. Meu nome é Anailê Goulart, eu tenho 27 anos e eu sou caminhoneira. Nosso histórico de caminhoneiros na família vem do meu esposo para mim. Nós trabalhamos com o embarque e a descarga da área portuária. Nós somos em 174 e só tenho eu de mulher. A maioria dos caminhões, provavelmente uns 100, são jacarés. Então, aqui jacaré predomina o trabalho. Nós temos dois filhos, um de 6 anos e um de quase 2 anos. Como eu não posso trazê-los comigo, eu tenho uma foto de cada um ali do lado do meu velocímetro. O meu caminhão, o de ano 73, ele não foi para a reforma por estética, ele foi por necessidade. Então, eu lembro que quando chovia, o teto dele estava todo furado, então chovia, caía água, me molhava todo. Chegou a hora que eu tive a necessidade de reformar meu caminhão. Não dava para continuar do jeito que estava, só que eu também não tinha condições financeiras para isso. Foi daí que eu comecei a fazer os vídeos no YouTube, fazendo essa campanha para reformar meu caminhão. Então, aqueles que podiam me ajudar, sendo empresas, eu trocava em divulgações. Se eram pessoas me ajudando, eu agradecia a Deus. E continuei com a reforma. E está aí, estamos conseguindo firme e forte. Eu tenho um amor pelo meu caminhão. Não é qualquer caminhão. Primeiro que foi o meu primeiro caminhão. E é a minha conquista. Tudo que eu já passei naquele caminhão. Saber que agora ele está reformando, que ele vai voltar lindo para mim. Daqui para frente, se eu puder evoluir, ter outro caminhão, vai ser sempre Scania. Ele vai ser meu troféu. Não vendo, não dou, não troco. Nós temos os jacarés Scania há mais de cinco anos. Nós preservamos a espécie.